Fala, primos, tudo bem? Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Não, 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 não. Não é tão diferente assim. Ele é diferente porque o Robert Kiyosaki, o autor do Pai Rico, Pai Pobre, vai estar exclusivamente aqui no Brasil. Mas não só ele, vem também o Chris Gardner, que inspirou o filme A Procura pela Felicidade. E juntos eles vão dar algumas palestras sobre finanças, investimentos, empreendedorismo. Eu também vou participar do evento. E olha só, você pode ir no evento comigo. Você pode ir no evento comigo. É isso mesmo. Mas você quer saber como fazer para ir nesse evento comigo? Assiste esse vídeo até o final, porque nos minutinhos finais você vai entender o tamanho desse presente que eu vou te dar. Antes de tudo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você não perder todos os vídeos que a gente produz, certo? Pai Rico, Pai Pobre é um dos livros mais falados e mais vendidos da última década. Ele chegou a vender mais de 9 milhões de cópias. E esse best-seller abre os olhos das pessoas para a educação financeira. Mas esse livro não é um livro comum sobre dinheiro. Ele é uma visão diferenciada sobre o dinheiro. Então se você quer ser rico de verdade, se você quer criar hábitos saudáveis, se você quer aumentar seu patrimônio, aumentar sua liquidez, aumentar seus resultados de forma consistente, você precisa ler esse livro. Afinal, todo mundo já ouviu falar daquelas histórias do amigo que ganhou fortuna, que ganhou milhões e de repente da noite para o dia perdeu tudo. Você já não ouviu? Eu já ouvi. E ninguém quer passar por isso. E o livro aborda questões como intergesta financeira, como investimentos, como hábitos para você enriquecer. Aborda todos esses assuntos. Vamos do começo. Então imagina a seguinte situação. Tem um pai que tem PHD e tem outro pai que não tem nem ensino médio completo. E aí os dois morrem em um determinado momento. Um morre com muita dívida e um morre muito rico. Qual você acha que é o pai rico? O que tem PHD ou o que não tem nem ensino médio completo? Uma coisa é fato. Eles tinham pensamentos sobre dinheiro muito diferentes um do outro, contestando alguns pensamentos frequentes, como por exemplo... Pai rico, pai pobre, ele nos ensina que o caminho para a inteligência financeira consiste basicamente em quatro habilidades básicas. a capacidade de entender os números, a estratégia de investimentos, conhecimento do mercado e as leis. Para explicar melhor, eu vou enumerar aqui as cinco principais lições que eu tirei do livro Pai Rico, Pai Pobre. Os pobres e a classe média, eles trabalham pelo dinheiro. Já os ricos, eles fazem o dinheiro trabalhar por eles. Então, chega de você trabalhar para pagar dívidas e impostos. Segundo Robert Kiyosaki, quando você trabalha para alguém, você cede todo o seu poder ao seu empregador. Então, você vende a sua hora. Agora, quando você trabalha para você, você é o chefe de você mesmo. Então, você coloca toda a sua energia e esse trabalho é todo seu, assim como o resultado e o mérito. A regra número um é compre ativos. A gente já falou muito sobre isso no canal, mas basicamente, se você pega o seu dinheiro e investe em ativos, você está investindo em coisas que vão te gerar renda, em coisas que vão te gerar dinheiro. Então, o seu dinheiro funciona como o seu empregado. O dinheiro trabalha para você e não o inverso. Então, se você compra casas, se você compra investimentos, se você compra empresas que te dão renda, você está investindo em ativos. E essa talvez seja a regra mais valiosa do livro. Evitar dinheiro é tão neurótico quanto ser apegado ao dinheiro. Os dois extremos não são saudáveis. Nem o consumo excessivo e nem a aversão total ao consumo. Entende? Quanto mais cedo você começar a estudar sobre dinheiro, melhor. Porque, afinal de contas, a educação, a sua mente, é o seu maior bem. Eu gosto desse emprego porque ele é seguro. Mas o que você está perdendo lá? Outra lição muito importante que eu tirei desse livro é saia da zona de conforto. Principalmente se ela for desconfortável. E nessa estrada, você não precisa andar muito para saber onde ela já vai dar. Então, muito cuidado, primo, para você acabar não trocando o risco de tentar pela segurança de ter certeza que você não vai ganhar mais dinheiro. A certeza de que você nunca vai investir nos seus sonhos. Porque, acredite, o jeito fácil, o jeito seguro, ele sempre vai estar lá para te testar. Mas, simplesmente, vai. Vai. Seja corajoso. Estamos juntos. Acredita. Você consegue. Se você gasta tudo que você ganha, provavelmente, um aumento de salário ou de receita não vai resolver os seus problemas. O grande erro cometido é, geralmente, quando a pessoa recebe o salário e a primeira coisa que faz é sair correndo para comprar, sei lá, um iPhone, alguma coisa que dá prazer, né? Mas, esse comportamento nunca vai te deixar rico de verdade. Afinal, a tendência é que isso se torne um hábito. E, se isso daqui se transformar num hábito, quanto mais dinheiro você ganhar, mais dinheiro você vai gastar. E, aí, a gente já sabe onde tudo isso vai dar. O gênio financeiro exige tanto conhecimento técnico quanto ousadia. Então, se o medo for muito forte, o gênio se extingue, entende? Primo, isso é essencial. Tem que ter ousadia. Porque os vencedores têm ousadia. Os vencedores não têm medo de tentar. Já os perdedores têm tanto medo do fracasso quanto da vitória. Se fracassar, ai, caramba, eu dei errado. Se der certo, poxa, será que eu vou conseguir aguentar? Ah, a insegurança é válida desde que ela não nos segue a ponto de a gente não conseguir enxergar o que está ao nosso redor. porque se isso acontece, a gente não enxerga as grandes oportunidades. E ai, como diria Robert Kiyosaki, as grandes oportunidades não são vistas com os olhos, mas sim com a mente. Lições importantes e fodásticas, né, primos? Mas é isso ai. Imagina se não só você estivesse assistindo esse vídeo, mas se você passasse dois dias inteiros com Robert Kiyosaki, imerso, ali aprendendo mais sobre finanças, empreendedorismo, inteligência, business, tudo isso? Não seria animal? O Robert Kiyosaki junto com o Chris Gardner vão estar no Brasil no dia 23 e 24 no Expo Transamérica no evento NAC Brasil. E eu vou estar lá também. E inclusive, vou fazer um vídeo com o Robert Kiyosaki, um grande ídolo. É muito legal, imagina eu poder conversar com ele? E lembra que eu te falei no começo do vídeo sobre aquela ideia, aquela possibilidade de você ir comigo no evento? Isso é verdade. Eu negociei com a organização do evento e eles me deram três ingressos para esse evento para eu poder dar de graça para a minha audiência, para você, primo ou prima que está me assistindo exatamente agora. Eu queria poder, obviamente, levar todos vocês, mas eu não vou conseguir. Mas pelo menos vamos levar três primos ou primas, enfim, para assistir esse evento comigo. e para você participar desse sorteio é muito fácil. Você só precisa entrar no meu Instagram que é o tiago.nigro, entra no meu Instagram, vai ter uma foto que eu coloquei, que é a foto mais recente, uma foto de mim, com o livro do Pai Rico e tudo mais. Você clica na foto, você curte a foto e você comenta. E é muito importante que você comente para eu poder fazer o sorteio, porque eu só vou sortear quem comentar. Beleza? Eu vou sortear isso daqui no dia 13, vou colocar lá no meu stories para vocês verem tudo certinho, vou mandar uma mensagem privada no Instagram dos vencedores. Se não me responderem no mesmo dia, eu vou sortear de novo. Tá bom? Então, esse é o resumo. Agora, meu conselho é o seguinte, eu sou um protagonista da minha vida, eu nunca fiquei dependendo da sorte e vocês sabem que estatisticamente a chance é baixa de você ganhar um sorteio e tudo mais. Então, se você quiser ir nesse evento e eu recomendo que você vá porque vai ser um evento muito legal, é só vocês clicarem no link aqui da descrição porque aí vocês vão direto para a página do evento, enfim, e aí se vocês quiserem vocês podem até comprar para ir no evento. Vai ser muito divertido, vai ser muito legal, vai ser imersivo e espero que para você, primo ou prima, que vá, espero que você aproveite. Beleza? Torço para que você vá porque Pai Rico, Pai Pobre foi uma grande influência quando eu era mais novo e o filme do Chris Gardner eu não preciso nem falar quantas lágrimas já derramei. Beleza? O que eu posso te dizer é que com certeza quem assistir esse evento vai estar muito mais preparado para vencer, para aplicar melhor o seu dinheiro, para pensar melhor nas suas finanças e quem sabe atingir os seus primeiros grandes resultados muito mais rápido. Então eu te espero no meu Instagram, se você ficar com alguma dúvida comenta aqui embaixo, curte o vídeo, isso é muito importante e me ajuda, me ajuda, compartilha esse vídeo, vamos fazer com que esses ensinamentos do livro do Pai Rico, Pai Pobre sejam muito positivos para todo o Brasil, tá bom? Então primo, espero que você tenha gostado do vídeo e te espero no nosso próximo. Um abraço e até lá.